Bom dia pessoal do meu canal Estou filmando aqui no pé com os pés de manzadinha ou trevo Olha como é que está bonito Olha isso Está vendo? Está bem legal Olha essa folha Olha por cima Olha só Olha só Olha só E assim Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Pra queira Estou vendo? E aí